Agora, eu vou lá para o meu mostruário de pontos e vou decidir qual ponto que eu vou bordar essa tela de tapeçaria. Então, como essa tela está pintada, está planejada no ponto simples de um em um, os riscos estão feitos de um em um, é número ímpar. Portanto, eu posso bordar os pontos que se referem ao ponto simples, que é ponto tela, o cruz ou meio ponto, ponto tela ou meio ponto, o cruz simples e o casa caiada. Vamos iniciar este com o ponto simples, o ponto tela, tá? Vamos fazer um pequeno exemplozinho aqui. Ele inicia de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ó, eu entro no buraquinho embaixo pra completar esta carreira aqui. Então, vou posicionar a lã e vou segurar a ponta lá por baixo para arrematar, ó. Certo? Então, eu tô embaixo, a ponta da agulha é para baixo. Eu estou nesse quadrante, eu entro naquele em cima e caio nesse aqui embaixo. Ó, só isso. E vou repetindo o procedimento. Esse chama-se ponto tela ou meio ponto. Ó, já cobriu o arremate lá, portanto, não precisou nó. Ó, e ele é o básico para todos os outros pontos. Olha que gostoso de fazer. Uhum. Meio ponto ou ponto tela. Sempre a direção da tela nesse sentido e a ponta da agulha para baixo. Não podemos virar o trabalho. Cheguei lá no final. Ó, cheguei no final. A lã está no quadrante em cima. O próximo a ser bordado é esse. Eu viro a posição da agulha e entro de baixo para cima. Ó. Olha o ponto ficou igual. E assim sucessivamente. Olha. Olha que coisa mais fácil e básico de você fazer, ó. Então, continuando aqui, ó. Até a final. Um. Tá faltando um, ó. Então, eu entro aqui e caio na carreira seguinte. A carreira embaixo, ó. E essa carreira, eu vou repetir essa aqui. Então, é só isso. Vai com a ponta da agulha para baixo. E volta com a ponta da agulha para cima. Este é o meio ponto ou ponto tela. Ok? Então, com esse ponto, eu vou poder bordar todo esse tapete. Vamos iniciar aqui para ver como é que vai ficar? Então, tá definida a cor dentro desta rosinha, que vai ser essa cor aqui. Inicio de cima para baixo, da esquerda para a direita. E é igual o exemplo que eu fiz lá no exercício. Correto? Olha. E assim, segue. Perfeito. Perfeito. E aí, perfeitamente. E aí, cara. Obrigado.